Salmo 108 Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Ele está falando em Deus, quer dizer, é através de Deus. Através de Deus, Ele é que vai colocar os pés sobre os nossos inimigos. Ele que calca o inimigo. Quando Ele diz sobre os seus pés, mas na verdade, espiritualmente, é sobre os pés dEle. Ele me dá autoridade, Ele libera aquela autoridade, é Ele que acaba com o diabo. Não foi Ele que acabou com o diabo. Agora, com isso, Ele me dá a vitória sobre a minha incredulidade, os meus pecados, para eu vencer o mal. E quando eu uso o nome dEle, autoridade, Ele age. Então, tem a minha parte e tem a parte dEle. Eu tenho que participar junto. Então, é isso que Ele está falando. Isso quer dizer, então, nós em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Ele mesmo está escrito aqui. Então, não somos nós. Então, não sou eu que vou acabar com os diabos que estão na minha vida. Certo? Você tem que entender que tudo é Deus que faz. Se eu consigo ler a Bíblia, é Ele que está agindo. Se eu consigo orar, é Ele que está agindo. Se eu consigo obedecer, é Ele que está agindo. Se eu venci, foi Ele que agiu. Através da oração que nós vimos na semana passada. É importantíssima a oração. Então, é Ele que calca aos pés. É o próprio Deus. Então, podemos fazer, como Ele diz aqui, faremos proezas com Ele agindo. Então, é Ele que faz. Então, entrega a sua vida para Ele que Ele vai fazer o milagre que você precisar. Não tem milagre que Deus não faça. Nós temos que mudar a visão. Porque nós ficamos olhando aqui no natural e criando confusão com o outro. Porque é o diabo agindo. Não é por aí. Desliga aquela boca. Vai para lá. Vai para Deus. Até que a sua visão seja espiritual e nada te incomode. Nem fica te atormentando. Estão me acompanhando? A oração tem que levar você a esse livro. É a esse livro. Agora, veja então. O que Paulo falou sobre isso? Filipenses 4. Versículo 13. É tão conhecido esse versículo que nós não podemos... Todos conhecem, mas você não pode deixar de praticá-lo. Porque Paulo entendeu muito bem isso. Que a suficiência dele estava em Deus, em Cristo Jesus. Então, a sua suficiência está em Deus. Você é suficiente para ficar livre disso, para ter a paz, para agora não responder com a sua alma, com as suas atitudes carnais aos problemas. É com a suficiência de Deus. É com a suficiência de Deus. E você não faz isso. Então, é o versículo 13 de Romanos de Filipenses 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu só posso vencer o inimigo com a força de Deus. Eu tenho que ter a força de Deus. Ele nunca vai me deixar cair. Nós não vamos poder deixar o diabo destruir a nossa vida e nem a nossa casa. Cada um é responsável pela sua casa. Estão me acompanhando? E você orando, você começa a ver que um está fazendo isso e não está bom. Você já está lá em cima. Não pode deixar amontoar. Porque daí, gente, por causa daquela montanha, é mais longo. Mas, vamos continuar fazendo isso. Porque você está vendo aí, peraí, aquilo já não está bom. Isso precisa não te dar. Já vai todo dia orando aquilo que tem que você já ver o resultado. Ótimo. Você já... Mas você tem que ter horas virtuais, meu amigo. Você fica dormindo o dia inteiro. Não vê que está rodando nada aí na tua vida. Isso não é vida espiritual. Vocês estão me rolando? Não, eu fico de olho aberto espiritual. Desse tamanho os ouvidos, então, de elefante. Tá? Com um radar tipo, peraí. Não, isso não está bom. Já estou vendo que não está. O que está, quantos é? Já vou para cima. O Espírito Santo já me dá. Porque eu entro na presença de Deus, eu já sei o que eu tenho que orar. Ele me dá já as ideias, as palavras. É Ele. Eu não fico com uma coisa ali, batidinha, que um alguém fez. Porque quando eu era bebê espiritual, eu não sabia nada. Então, alguém fez alguma oração para eu ficar falando. Mas não é o caso. Você está salvo há quantos anos? 20 anos? E não sabe orar ainda? Porque você não tem a Bíblia? Porque você não entra no Santo dos Santos, na presença de Deus. Está valendo? Ele vai te dar. Peraí, não. Isso não está bom. Você sente horrível. Isso aí não está bom. Vou orar. Vou orar. Começo a louvar o Senhor. Começo a adorar o Senhor. entregar a minha vida. Clamo o sangue de Jesus. Aí eu apresento para Ele o problema. Deus, olha aqui, Jesus. Eu estou diante dEle. Você tem que saber que você está diante do trono, do rei. Você entrou diante do trono do rei para quê? Os presentes você já deu. Você adorou. Trouxe louvores. Presentes do rei. Você não pode entrar lá de mão vazia. Entra. Você é enxotado, cara. Que é isso? De jeito nenhum. Então, nós entramos na presença do rei com presentes. Oferecendo a nossa vida. Adorando o Senhor. Entende isso? O pastor dele ensinou muito sobre a adoração com protocolo. Existe um protocolo para você entrar na presença do rei? Claro. Você tem que presentear o rei. Você não pode chegar lá. De qualquer jeito. Certo? Então, você vai presentear o rei. Você vai oferecer a sua vida. Você vai glorificar o nome dele. Está tudo bem. Porque depois que você está lá diante do trono da graça. É ele que está lá. Então, você vai falar o teu problema. Senhor, olha aqui minha vida. Essa situação. Isso não pode. Eu peço a tua intervenção. O Espírito Santo me ajuda. Venha auxílio. Eu clamo teu sangue sobre essa situação. E ele vai te dar uma palavra que você está gravado dentro de você. Porque você já meditou e entrou no seu Espírito. Ele vai te dar. Mas é isso aí que você vai orar agora. E você fala em português. Então, esta é a oração no Espírito. Não é só rambar a hipoxeira na bacana e na bacana. Tá? Certo? Vocês estão me acompanhando? Amém. Você vai apresentar o seu problema. Porque você não está sozinha. Ele falou, eu nunca vou te deixar. Não, eu não estou sozinha assim. Você está comigo. Então, me ajuda. Como que eu vou orar? Você está aqui. Me ensina. Você está junto de mim. Eu vou vencer essa situação. O que o Senhor vai falar e eu vou fazer. Me ajuda, Espírito Santo. Como que eu vou resolver? E se eu errei, eu te peço perdão. Eu fiz absurdo. Eu fiz coisas que eu não devia. Me perdoa. Mas isso precisa ser resolvido. Como que eu vou fazer? Me fala. E eu vou fazer. Tá? Então, é isso aqui. Ele me fortalece para eu ter a vitória. Então, ele vai começar a moldar a sua vida. É o olheiro. Que pega lá uns carros. Que era um vaso. Tudo danificado. E ele tem o poder de fazer aquele vaso. Aquele barco duro, seco, velho, destruído. Voltar a ser uma massa e fazer de novo. E veja que Marcos 4. Ele explicou muito bem aqui. Marcos 4. Olha só. Versículo 37. De Marcos 4. Diz assim. Levantou-se grande temporal de vento. E as ondas se arremessavam contra o barco. De modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Mas. Jesus está lá no barco. Atenção. Ele tem que estar na sua vida. É isso aí. Jesus tem que estar na sua vida. Com a palavra. Você entra lá em comunhão. Na presença dele. E tudo mais. Então ele tem que estar com você. Certo? Então. Veja que a circunstância veio. Ela vem. Mas Jesus tem que estar lá dentro. Da sua vida. Para ele poder te ajudar. Então. Jesus estava dormindo. Sobre o travesseiro. Eles os despertaram. E disseram. Mestre. Não te importa? Que pereçamos? Essa é uma oração errada. Tá? Porque se Jesus está com você. Você não tem que estar falando. Você não está vendo que eu estou vivendo? Você nem faz nada? Não. Ele vai fazer. Se você não se aproximar dele. Agarrar nele. E crer. Em quem ele é. Quem ele é. O que ele faz. Ele não vai fazer nada. Porque nessa conversinha. Que vai mudar a vida. A pessoa está com mágoa. Está com ódio. Está ofendida. Está com rancor. Está com divisão. Está com todos esses pecados. E vai diante de Deus desse jeito. Querer tirar a satisfação. Não é com satisfação. Que você vai ter bênção de Deus. Amém? Tem com amor. Por isso que você vai adorar. Você sabe? Porque tem gente que vai. Que olha e vem falar isso mesmo. Eu já falei isso. Quando você está vendo. Como é que é isso? Isso é oração. Com esse ódio. Com essa mágoa. Vai primeiro curar a mágoa. Senão Deus não vai te abençoar. Tem que curar o coração. Está valendo? Você me deixou. Olha que coisa. Como você fez. Está de mal de Deus. Que isso é a mesma coisa da vida. Coração amargurado. Cheio de diágua. Então. Não é o caso. Então veja. Então Jesus estava dormindo. E eles o despertaram. Dizendo. Mestre. Não te importa que pereçamos? E ele. E olha que esses caras viram Jesus fazer milagres. Então vocês tem que entender uma coisa. Não é só ver os milagres. É você ter Jesus. Porque quem só vê milagres não é salvo. Não aceita Jesus. Não tem milagres nas próprias vias de salvação. Não tem retorno nenhum. Ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar. Calma. Timo. Desce. O vento se aquietou. E se fez grande bonança. Então lhes disse. Por que sois assim tímidos? Como é que não tem desfejos? Vocês não tem fé nenhuma. Mas vocês não tem fé mesmo. Você está na circunstância. Jesus não é o seu Deus. O seu Senhor. Ele não está com você. Como é que você não tem fé nele. Para ficar livre da sua circunstância. Do seu problema. Porque você não está agarrado a ele. Você está agarrado ao problema. Então veja aí que você tem que fazer uma mudança na sua vida. Não se agarra ao problema não. Larga a mão. Então muito bem. Então Jesus estava dormindo aqui. Não estava nem aí para a tempestade. Porque não tem mal que pegue Jesus. Nunca vai afundar. Se Jesus está na sua vida. Você não vai afundar nunca. Você não vai perecer nunca. Jesus tem que estar na tua vida. Que é o barco. Digamos. Estava vendo? Não ficar apavorado. Porque eles ficaram apavorados. Por que? Porque Jesus não estava servindo para nada. Para eles. Jesus não estava acordado. Mas ele estava lá. Ele é Deus. Você não viu as obras que ele fez? Você estava junto. Você mesmo já recebeu. Participou. E ele não vai fazer nada agora. Veja. Vocês estão acompanhando. Né? Então Jesus falou. Olha. Mas onde está a tua fé? Ele quis dizer. Escuta. Mas eu não estou aqui com vocês. O que vocês estão pensando? Eu não estou aqui agindo. Eu não estou com você. Eu já não disse que eu jamais vou te deixar nem te abandonar. Você não está vendo que eu estou aqui? Jesus quis dizer isso. Jesus repreendeu eles. Então isso ele faz conosco. Você não está vendo que Jesus está aí? Por que você está apavorado? Reclamando. Bufando. Falando. Coisa que não deve. Porque o que a gente fala é que não é errado. É muito mal. Não pode. Atrapalha tudo. Sabe? Então. Jesus quis dizer para eles. Se eu estou aqui. Oh cara. Está tudo bem. Se eu estou na tua vida. Está tudo bem. Escreve isso. E fala isso mil vezes. Até você entender. Se eu estou na sua vida. Como eu estou no barco. Está tudo bem. Você não entende isso? Olha que demais. Volta de fé. Está me acompanhando? Vocês não têm fé. Jesus falou. Vocês não têm fé. É. Então. Por isso que não recebe o que precisa. Porque está andando com a cabeça. Não com o coração. Com a fé. Está valendo? Sim. Ah. Então vai aprendendo e fazendo. Praticando na casa. Deus está te chacoalhando aí. Vai andar na fé agora. Tá? Então. Isso não quer dizer. Que o problema vai desaparecer. Mas ele comigo. O problema não vai acabar com a minha vida. São circunstâncias. Que depois acabam. Sobem um dia. Porque com a força dele. Nós fazemos proezas. Os milagres acontecem. Estão entendendo? Aqui. Até criança. Entende muito bem. Dez anos. Pode acompanhar qualquer ensino. Contrário do que? Porque não tem nada que uma pessoa não entenda. Não precisa ser nenhum. Muito estudado pra nada. Tá? Então a chave, gente. É a presença de Deus. Essa presença tem que penetrar na nossa vida. Vai buscar isso. E está à sua disposição ainda. Porque a graça está aqui. Vai buscar a presença de Deus. É lá que ela emerge você. Você e ele. Ele e você. Na sua vida. No bairro. É lá que você vai ter fé. Não. Você sabe. Eu estou orando, né? E estou orando. Mas está confiando nas orações. Por quê? Porque ela não está ligada a Jesus. Vocês estão me acompanhando, gente? Você tem que estar ligado a Jesus. Busque Jesus na sua vida. Vai atrás de Jesus. Quando você lê a Bíblia, você está atrás de Jesus. É. O Espírito Santo vai entrar na tua vida. Porque você está atrás de Jesus. É o máximo isso, gente. Ah, é o máximo. Isso é segurança. É o que ele quer para nós. Nós aceitamos Jesus. Agora para levar uma vida desgraçada. Sem Deus. O diabo acabando com a vida. Falando mentira. Mentira, destruindo. Destruindo pessoas, lares, famílias, situações, trabalhos, empresas, etc. Tudo que está acontecendo nesse mundo. Por quê? Por quê? Ele não está no barco. Não está na vida. Ele deu o exemplo aqui. Eu estou aqui. Não está tudo bem se eu estou na tua vida? Deixa o barco colar. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada se eu estou na sua vida. Essa é a chave. A presença dele imersa. Essa presença que penetra na sua vida. É isso que você faz quando você vai orar. Você vai desligar de você, da sua vida, dos seus familiares, dos seus negócios. Desliga. Você tem que ser dele. Ele vai te dar a direção de como o que fazer. Ainda se tem algum remitente lá do lado, com alguma decisão, com alguma coisa, com a oração, Deus vai dar o jeito. Ele dá o caminho. Porque a proeza é ele, glória e paz. Ele que vai calcar o diabo. Não, você não vai vir aqui não, diabo. Você pode tirar a mão. Você cai fora. Você tem que saber orar. Ver o que está acontecendo. Vai diante do trono. Se entrega para Deus. Ele vai resolver os seus problemas. Ele vai ficar criando confusão, brigaiada. Não é por aí. Deus resolve tudo. Vai te ajudar. O que você precisar. E te louvamos por esse momento, por essa manhã, Senhor, pela Tua Palavra, Senhor, pelo Teu poder e a Tua unção liberada nessa palavra, para transformar vidas, para trazer soluções de problemas, para avivar a fé de todos. Senhor, com a Tua unção, para que todos entrem nesse lugar onde está, Senhor, a Tua presença. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Senhor, com a Tua Palavra,